Foi sancionada a lei que proíbe a inauguração de obras inacabadas. A novela da unidade de pronto atendimento do bairro Moarama, em Aracatuba, é a mesma desde 2016. O local foi inaugurado pela prefeitura na gestão passada, mas nunca funcionou. Um verdadeiro descaso para a população que diariamente precisa do atendimento. Eu acho péssimo, né? Para as pessoas, para a gente que mora aqui perto, a gente que não tem condições de estar pagando um médico particular, eu acho que deveria ser aprovado sim e abrir logo. Eu acho um absurdo, porque vai ficar ali parado, vai invadir e a gente precisa, porque a gente tem criança aqui, eu tenho três crianças pequenininhas. E para mim me deslocar até o pronto-socorro é muito longe. Quem mora no lado sul da cidade também enfrenta o mesmo problema. A criação desta UPA há alguns anos também gerou expectativa nos moradores. A administração anterior inaugurou e também abandonou o projeto de colocar a unidade em funcionamento. E até hoje, o lugar está com as portas fechadas. Hoje, para você marcar um médico, demora dois, três, quatro, cinco meses para mais. Você fica esperando. Então, quer dizer, com um lugar desse funcionando, acaba facilitando ainda mais o atendimento para a gente. E foi pensando justamente em evitar falsas promessas e também prejuízos nos recursos que um projeto de lei foi apresentado na Câmara de Vereadores, proibindo a inauguração de obras públicas inacabadas. Com a aprovação da lei na Câmara, a partir de agora, o administrador público que não cumprir a norma sofrerá penalidades, como responder criminalmente por improbidade administrativa e até perder o cargo. Onde já se viu construir duas UPAs com o dinheiro público e deixá-las ao relento. Obviamente, nós tínhamos que tomar uma providência. A partir do momento que nós temos uma lei municipal e ele se negar a cumpri-la, ele vai ter uma... o crime vai responder por crime de responsabilidade. Para a população, a ideia é bem-vinda. Vai valer a pena. Se der certo. Tomara. Olha só, por telefone, o ex-prefeito de Arasatuba, Sido Sério, afirmou que todas as estruturas que inaugurou estavam concluídas, pelo menos a parte física dos prédios. Ele disse também que não havia, na época, nenhuma lei que questionasse essas inaugurações. Ainda não havia, na época, nenhuma lei que questionasse essa inauguração.